O buraco perdeu para a taça. Eles querem concentração no campeonato. Aí eu... Uma base basta água, o que é? Tudo inegociável. O vencedor do Benfica já foi. Ah não, este aqui ainda está lá. Já era uma ajuda, não era? Quer dizer, puta, queres vir para aqui e fazer o que é, mano? Para aqui. Vai desfalar isso mesmo. Get the fuck out. Eu vou distraio, meu Deus, quer ficar aí, eu piquei, mano. Ui... Só merda na baliza? Passou? Eu vou para si, é. Nossa, olha o som, Marcelo. Que bom. Vamos subir para o outro. Vamos subir para o outro. Vamos subir para o outro. Vai sair. Isto dos três, eles depois podem extrair também? Podem, podem. Pois é, meu Deus. Tem, rendido e não é pouco. Oh, Marcelo, obrigado, eu me imposto o Guiz. Pelo menos. Vambora. Resum-me para a conta. Isso, eu não tenho muita coisa rara. Não, não. Cozias raras, parada rara. Daí. Ah... Desculpa! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.